O povo do Bom Jardim, o vereador Clérin, o vereador Paulinho Dardim, que não se encontra aqui mais, os três, tem grande influência na comunidade lá, é fácil. Quer que eu voto, prefeita? Atende o meu povo que me botou aqui, atende a minha população. Então é fácil resolver o problema, não é difícil. O vereador Sérgio também. Então todos nós estamos nos identificando com o Bom Jardim, vamos pressionar, vamos usar o poder que a gente tem do voto para o bem da comunidade. Mudando de assunto, eu não ia falar...